Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Daora e na edição de hoje iremos falar sobre a quadra chuvosa no Ceará. Falaremos também sobre segurança pública, pois teve a operação da Polícia Civil no interior do Ceará. Além disso, teremos também o cenário político do país em anos de eleições. Tudo isso e muito mais agora no Seu Daora. Olá, nosso telespectador querido. Que coisa boa iniciar aqui a semana na sua companhia e já também muito bem acompanhada dela, Nayara Melo. Olá, Nayara. Olá, Marília. É sempre um prazer estar aqui com você. Olá, nosso telespectador do Acre, do Ceará, do Rio Grande do Norte. Sejam muito bem-vindos e fiquem aqui com a gente. E desde já gostaríamos de falar sempre daquela boa participação que você, nosso telespectador, sempre faz. Indo lá, comentando as postagens da Rede União no Instagram, no Facebook, acompanhando também pelo YouTube e pelo nosso canal do WhatsApp. É sempre muito importante, né, Nayara, essa interação, porque como a gente sempre fala, o nosso telespectador, ele nos ajuda aqui a compor essa bancada do Daora. Então, toda sugestão, todo elogio, crítica, enfim, o que você quiser compartilhar com a gente é realmente muito bem-vindo, né, Nayara? É muito importante conhecer o seu ponto de vista, saber da sua realidade, aquela que nós muitas vezes não enxergamos, não sabemos. Então, sua contribuição é sempre muito importante. É exatamente isso, Nayara. Até porque nós estamos aqui produzindo e não temos, às vezes, como saber a realidade aí do seu bairro. Então, nos informe que nós colocaremos aqui no Daora. E nós já vamos falar agora, iniciar as nossas notícias do dia, falando aí da chuva. A quadra chuvosa do Ceará tem apresentado uma grande melhora. Já nos... na verdade, foi a melhor chuva dos últimos 10 anos, né, Nayara? Isso mesmo. Nós temos presenciado aqui esse clima chuvoso, que até o cearense tenha se desconfiado, tem estranhado, né? Não está nem preparado para isso. Nós vamos agora conferir uma matéria a respeito disso, da quadra chuvosa. Acompanhe. O estado do Ceará apresentou a terceira melhor quadra chuvosa dos últimos 10 anos, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI. De fevereiro a maio deste ano, choveu 621,3 milímetros. A quadra chuvosa, como eu esperava, me fechou com chuvas dentro da normalidade, né? De fevereiro a maio, em todo o estado, a gente tem uma média de chuvas de 620, o normal acontece na casa dos 600. Valor considerado normal dentro da normalidade. Dentro desta quadra chuvosa, é natural que algumas regiões apresentaram maiores quantitativas de chuvas do que as outras. Por exemplo, litoral de Fortaleza, litoral do Pecém e até mesmo a região do Cariri apresentaram boas quantitativas de chuvas, ficando chuvas acima do normal, né? Enquanto que as outras macro-regiões apresentaram chuvas dentro da normalidade. Falando no Cariri, as chuvas que aconteceram nessa macro-região, um dado interessante, ajudou no volume dos principais reservatórios do estado, que é o Oroz e o Castanhão. O presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos relatou como está a situação das bacias do estado do Ceará. Hoje, né, o quadro do estado do Ceará, com relação aos nossos recursos hídricos, hoje nós estamos com 38% das nossas reservas, o ano passado nós nos encontramos com 30% das reservas do estado do Ceará. Então, uma situação melhor em todo o estado do Ceará, nas 12 bacias hidrográficas gerenciadas pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Nós temos um quadro, né, muito, assim, confortável na região noroeste do estado do Ceará. De acordo com o João Lúcio, mesmo com a recuperação de algumas bacias, é necessário manter os cuidados. Tivemos uma recuperação importante do açude do Castanhão, que se encontrou hoje com 23% da sua capacidade, podendo colaborar com o sistema metropolitano. Tivemos uma boa recuperação do sistema metropolitano, que hoje se encontra com 100% da sua capacidade, mas mesmo assim é necessário que a gente continue, né, mantendo os cuidados, né, e tendo o uso consciente da água em todo o estado do Ceará. Para os agricultores do interior do Ceará, a chuva é sempre bem-vinda. Foi muito bem-vinda e vem numa época muito boa, porque nós estamos no foco de uma florada, a chuva vai trazer mais uma resistência maior para essa florada. O pasto se mantém mais verde por mais dias. Para a apicultura é o ideal, porque ela já está na maturação das flores e se mantém mais aí pelos 20 dias. A importância é muito grande dessas chuvas de final de inverno. Marília, de acordo com a COGÉ, a quadra chuvosa do Ceará garante segurança hídrica por até dois anos. As chuvas entre fevereiro e maio garantiram a segurança hídrica nos reservatórios no Ceará por até dois anos, segundo a Companhia de Gestão e Recursos Hídricos. De acordo com a COGÉ, em 2022, as chuvas durante o período foram responsáveis por uma melhora significativa no volume acumulado dos reservatórios cearenses, que saltou de 21% para 38%. O secretário da COGÉ, Francisco Teixeira, destaca que este aumento do armazenamento permitiu ao Estado ações importantes para beneficiar os cidadãos e o setor produtivo. As chuvas se comportaram dentro da média e continuam no mês de junho, colocando água nos nossos açudes no interior e aumentando a sangria dos reservatórios da região metropolitana de Fortaleza. Entre os anos de 2012 e 2017, nós estivemos com 6% e 7% das nossas reservas hídricas. Hoje, nós estamos como um todo, com mais de 38%. São reservas importantes que nos dão um conforto por mais de dois anos na maior parte do Estado. Fecha aspas. Francisco Teixeira afirmou ainda que a situação hídrica é mais confortável hoje se comparada a anos anteriores. Desde 2013, o volume total dos açudes cearenses não atingia tal marca, registrando baixos aportes sucessivos nos anos subsequentes. Segundo o levantamento realizado pelo setor de monitoramento da COGÉ, só em maio deste ano foram contabilizados 0,71 bilhões de metros cúbicos, valor superior a maio de 2021, quando os números foram 0,54 bilhões. A boa recarga trouxe conforto, por exemplo, para o microsistema que abastece Fortaleza e região metropolitana, registrando 100% da capacidade total de armazenamento dos açudes Pacoti, Pacajus, Riachão, Gavião e Aracoiaba, que dão hoje autonomia de água para a região metropolitana de Fortaleza, sem necessidade de transferência das águas do açude Castanhão. Além das bacias metropolitanas, as bacias do litoral, Acaraú, Coreaú, todas no noroeste do estado, também tiveram alta expressiva. A bacia do Salgado, na porção sul do Ceará, tem atualmente 59% de volume máximo. E mudamos agora de assunto e falamos de política, pois vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza pedem licença de seus trabalhos e o número já chega a 25% dos representantes fora do Legislativo da Capital. Confira. Pelo menos 11 vereadores estão licenciados de seus trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza, o que representa pouco mais de 25% dos representantes do Legislativo da Capital cearense. O último a solicitar licença para tratar de assuntos pessoais foi o Wellington Saboia, do PMB. Em seu lugar, deve assumir o suplente Didi Maravilha, que ainda não atuou na casa. Didi Maravilha vem disputando eleições desde 2008, mas sempre figura apenas na suplência. O suplente iria ingressar na Casa Legislativa na quinta-feira passada, mas por conta do falecimento da ex-vereadora Rosa da Fonseca, a solenidade de posse foi adiada para a próxima terça-feira, visto que a sessão ordinária daquele dia foi cancelada. Em ano eleitoral, o principal objetivo dessas licenças é oxigenar as instituições partidárias, bem como dar visibilidade a suplentes que queiram entrar na campanha de outubro próximo. Diante disso, praticamente todos os partidos da Câmara Municipal de Fortaleza já permitiram licenças para que seus filiados possam atuar na casa. Estão de licença os seguintes titulares de mandato Cláudia Gomes, do PSDB, Eupídio Nogueira, do PDT, Juliérme Senna, do União Brasil, Raimundo Filho, do PDT, Inspetor Alberto, do PL, Paulo Martins, também do PDT, Kátia Rodrigues, do Cidadania, Michel Lins, do Cidadania, Bruno Mesquita, do PROS, e Estrela Barros, do Rede. Atuam como suplentes na casa atualmente Adams Gomes, do União Brasil, Carlos Mesquita, do PDT, Daniel Borges, do Avante, Didi Mangueira, do PDT, Dudu Diógenes, do PL, John Monteiro, do PDT, Negra do Henrique Jorge, do Cidadania, Pedro França, da Cidadania, Pedro Matos, do PL, e Wander Alencar, do Rede. Didi Maravilha, do PMB, assume oficialmente na quinta-feira. E agora, falamos das operações da Polícia Federal, pois no interior do Ceará, a polícia deflagrou uma operação que prendeu um homem suspeito de crimes contra vulneráveis. Uma operação da Polícia Federal nos municípios de Barbalha, Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, prendeu nesta sexta-feira um homem suspeito de estuprar crianças, gravar os estupros e armazenar os arquivos em um servidor de internet. O homem foi preso em Barbalha em cumprimento de um mandado de prisão. As investigações tiveram início em maio deste ano, quando a Polícia Federal, analisando dados, descobriu que o suspeito produzia e armazenava vídeos e fotos de pornografia infantil em um servidor de internet nos Estados Unidos. O objetivo da operação era interromper a exploração sexual e estupro de vulneráveis, além de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que consistem na produção, armazenamento no exterior e divulgação de imagens de pornografia infantil na Rede Mundial de Computadores. Ao longo da operação, 12 policiais federais cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pela 16ª Vara da Justiça Federal em residências em Barbalha, Juazeiro do Norte. A Polícia Federal informou que providências necessárias ao atendimento psicossocial das vítimas identificadas e dos seus familiares estão sendo adotadas. A operação conta com a colaboração do Ministério Público do Estado do Ceará. As investigações continuam com a análise do material apreendido na operação policial, identificação de vítimas e participação de outras pessoas nos crimes. O homem preso poderá responder por estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de imagens com cenas de abuso sexual infantil na internet e, sendo condenado, cumprirá penas superiores a 31 anos de reclusão. E nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos aqui de volta com muito mais notícias. Esperamos você. Enquanto isso, pode lá interagir nas nossas redes sociais da Rede União. Faltamos e nossa equipe de jornalismo da TV União recebeu uma denúncia de moradores da rua Matheus Lemos, esquina com a rua Pato Branco em Fortaleza. Através do vídeo enviado, podemos ver as ruas alagadas e a dificuldade dos moradores para transitar no local e conviver com o problema. Veja o vídeo. Estamos aqui na Matheus Lemos. Matheus Lemos. Olha aí. Olha aí, Bardavil. Tem um recado aqui do meu amigo Ozanã. Bardavil, pelo amor de Deus. Sofrimento, né? Veja aí, olhe por nós aí, ó. Olha que tristeza aqui, ó. Os moradores, o prédio bonito foi construído, mas não puderam mais passar aqui. Por favor, nos ajude aí. Com certeza. Mande o equipe, nosso amigo já está filmando aqui. Com certeza esse vídeo o Bardavil vai mostrar na TV União, até no programa da hora, porque Bardavil, é muito sofrimento da população. Sabemos que o senhor vai atender com certeza colocando esse vídeo e mostrando o descaso da população e dos moradores. Matheus Lemos, esquina com Pato Branco, com Coronel Fabriciano. Sofrimento, hein? Muito sofrimento. Aqui tem que andar na lama. Tem esse negócio não. É muita gente adoecendo aqui. Nessa, uma senhorinha aqui, quase 90 anos. Quase 90 anos. Ela sai, ó. Hoje mesmo, eles fizeram aí para poder entrar dentro de casa. Imagina você ter que sair de casa. Olha aí, olha a sua recepção. Ao sair e entrar de sua casa, você se depara com esse abandono. Estamos em Fortaleza. Rua Matheus Lemos em Fortaleza Abandonada. Infelizmente, essa realidade não é só da Rua Matheus Lemos. Isso é uma realidade presente em vários bairros de Fortaleza, de Calcaia. Algo que a gente costuma trazer aqui no Daora. E nós vemos aí, né, Nayara, como isso é prejudicial à população. Como isso é transmissor de dengue, de chikungunya, de zika, de tantas outras doenças, né? E como a gente vê o descaso da prefeitura na conservação das ruas, porque isso daí é inconcebível, né? Como o rapaz falou, uma senhora de 90 anos com a calçada completamente alagada. Como que essa senhora vai sair de casa? Normalmente, já é uma pessoa que tem uma certa dificuldade na mobilidade. E aí, além de já ter, por causa da idade, da sua condição, ainda tem que lidar com esse tipo de situação. E como a Marília mesmo mencionou, não é só o transtorno na mobilidade. É o transtorno que pode causar doenças, acumula água ali, o mosquito vai lá, e aí pica a pessoa, e a pessoa adoece. É triste. E sei contar que aí, nesse vídeo, em apenas um relato, a gente conseguiu perceber tanto o alagamento, como a falta de asfalto, como lixos nas ruas. Então, assim, é uma série de problemas que, infelizmente, é a realidade presente em vários bairros de Fortaleza. Então, muito obrigado, nosso telespectador, que nos enviou. nós temos aqui no Daora o compromisso em realmente relatar o que tem acontecido nos bairros e também cobrar a quem cabe aí organizar, ajeitar e levar a solução, que no caso, a Prefeitura, não é, Nayara? Perfeitamente. Por isso que sua participação é sempre muito importante. Nós sempre enfatizamos o quão é necessário, o quão é importante, como já falei, a participação de cada um de vocês. E continuaremos aqui acompanhando o caso da Rua Matheus Lemos e esperamos resposta. Fica aqui o espaço aberto à Prefeitura para nos enviar esclarecimentos a respeito disso. E agora mudamos de assunto e falamos que uma pesquisa da Associação Nacional das Administradoras de Benefícios mostrou que 47% tiveram que ajustar o orçamento em 2021 para não perder planos de saúde. Confira. Pesquisa da Associação Nacional das Administradoras de Benefícios mostra que 47% dos entrevistados tiveram que ajustar o orçamento em 2021 para não perder o plano de saúde. O levantamento que ouviu mais de mil pessoas em todo o país revela ainda que 83% das pessoas têm medo de perder o plano. A pesquisa foi feita no último mês de abril com 1.012 pessoas de 16 anos ou mais responsáveis pelas principais decisões do domicílio. As entrevistas foram realizadas por telefone. O presidente da ANAB e idealizador do estudo Alessandro Acaiaba de Toledo diz abre aspas o medo de perder o acesso ao plano de saúde pode ser motivado pelo aumento das taxas de desemprego ao longo da pandemia de covid-19 fecha aspas. De acordo com ele a portabilidade é uma das saídas para quem precisa reduzir o custo com o plano de saúde mas sem perdê-lo. Abre aspas é direito do beneficiário o interesse pela portabilidade aumentou 12,5% de acordo com a ANS em alguns casos foi possível reduzir em 40% os custos com saúde fecha aspas. Segundo o levantamento entre os que não tem plano de saúde 83% consideraram que ele é necessário dos entrevistados que são usuários exclusivos do sistema único de saúde 68% precisaram de algum tipo de atendimento médico em 2021 mas relataram dificuldade no acesso. Para 88% das pessoas ouvidas a necessidade de assistência médica permaneceu a mesma ou aumentou durante a pandemia A pesquisa mostrou ainda que um em cada quatro pessoas disse que precisou buscar mais ajuda médica após o início da pandemia de covid-19 A prefeitura de Muriaé em Minas Gerais confirma a morte de José Braz que tinha 96 anos e era o prefeito mais idoso do Brasil A prefeitura de Muriaé em Minas Gerais confirmou o falecimento do prefeito José Braz aos 96 anos no último domingo Segundo informações do governo do estado Braz era o prefeito mais idoso em exercício no Brasil A prefeitura informou que Braz estava em casa e após sofrer um mau súbito foi levado ao hospital Pronto Cor onde faleceu O muriaense estava em seu terceiro mandato Em 2005 foi eleito pela primeira vez para chefiar a administração pública sendo reeleito quatro anos mais tarde Por meio de nota o governo do estado lamentou o falecimento do prefeito de Muriaé José Braz e presta solidariedade aos familiares amigos e moradores da cidade que enfrentam a perda dessa importante liderança da região Pelo Twitter seu conterrâneo e presidente do Senado Rodrigo Pacheco prestou solidariedade aos familiares e amigos de Braz Abre aspas Também se manifestou por meio das redes sociais o governador de Minas Romeu Zema Abre aspas Recebi com pesar a notícia do falecimento do prefeito de Muriaé José Braz Empresário de sucesso e prefeito por três mandatos foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do nosso estado Que Deus conforte toda a família e amigos muriaenses Fecha aspas E a Justiça Eleitoral publicou a lista de devedores de multa eleitoral Confira Desde o último domingo a Justiça Eleitoral disponibilizou aos partidos políticos a relação de todos os devedores de multa eleitoral que servirá de base para a expedição das certidões de quitação eleitoral O documento é pré-requisito para quem pretende concorrer a um cargo público nas eleições de 2022 e a falta dele é a principal causa de indeferimento de registros de candidatura A consulta a relação deve ser feita no sistema de filiação partidária A ferramenta que é acessada pelos partidos possui funcionalidade específica para a geração dos arquivos com esses dados Basta o usuário autorizado pela legenda clicar no menu arquivos dados devedores e gerar os dados no momento que quiser O senador Fernando Bezerra relator no Senado do projeto que trava o ICMS diz que planeja apresentar texto na terça-feira Relator do projeto que trava a cobrança do ICMS o senador Fernando Bezerra diz que planeja apresentar o texto na próxima terça-feira Antes ele irá conversar com o ministro da economia Paulo Guedes e com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco Bezerra diz que espera ainda a chegada de novas contribuições dos estados para fechar o relatório Abre aspas Ainda não temos entendimento com os estados Os secretários ficaram de enviar novas sugestões até amanhã pela manhã Certamente voltaremos a conversar Fecha aspas disse Bezerra O senador chegou a acenar na semana passada com uma mudança nas regras de compensação aos estados Ao aprovar o projeto limitando a 17% a cobrança do ICMS para combustíveis energia elétrica comunicações e transportes Os deputados estabeleceram que os estados receberiam abatimento de dívidas com a União Bezerra indicou que essa solução poderia ser deixada de lado e ser substituída por uma modulação no início da vigência do teto ao ICMS Ou seja a alíquota de 17% só começaria a valer um pouco mais adiante para alguns casos Abre aspas Todas as alternativas estão na mesa mas as negociações ainda demandam muito esforço Fecha aspas afirmou Bezerra Ministro da Casa Civil Ciro Nogueira diz que Lula faz fake news sobre morte de Marielle Confira No último domingo o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira criticou a declaração feita pelo ex-presidente Lula sobre o assassinato de Marielle Franco ex-vereadora do Rio de Janeiro Em vídeo o ministro disse que ficou completamente estarrecido e afirmou que o petista fez uma fake news sobre a morte ocorrida em 2018 Abre aspas Um homem público que já governou o nosso país por duas oportunidades ser capaz de proferir a maior fake news que um homem público já teve a coragem de fazer Fecha aspas afirmou Ciro Nogueira Ele fez referência à fala de Lula que na última semana disse em um evento em Porto Alegre que Abre aspas Gente dele Fecha aspas Não tem pudor Abre aspas De ter matado a Marielle Fecha aspas O petista não citou nomes mas fez referência a um governante Abre aspas É de uma irresponsabilidade e de uma leviandade sem precedentes Isso sim é uma fake news Fecha aspas criticou o ministro da Casa Civil Ministro do STF determina bloqueio das contas de partido político das redes sociais O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio imediato das contas do Partido da Causa Operária nas plataformas do Twitter Instagram Facebook Telegram Youtube e TikTok em razão de postagens e que a legenda pede a dissolução do Supremo atribuindo a seus ministros a prática de atos ilícitos Também foram feitos acusações ao Tribunal Superior Eleitoral de ataque à liberdade de expressão e de tentativa de fraudar as eleições Todo o conteúdo das publicações e o histórico de conversas deve ser preservado e enviado ao STF em cinco dias Também é esse prazo dado à Polícia Federal para que colha o depoimento do presidente do partido da Causa Operária Rui Costa Pimenta A decisão foi tomada no âmbito do inquérito das fake news Para o ministro há fortes indícios de que o partido esteja utilizando dinheiro público para fins ilícitos como a disseminação em massa de ataques às instituições democráticas e ao próprio Estado Democrático de Direito em desrespeito aos parâmetros constitucionais que protegem a liberdade de expressão De acordo com o ministro além das publicações no Twitter o partido da Causa Operária usa sua estrutura para divulgar as mesmas ofensas nas redes Instagram Facebook Telegram Youtube TikTok ampliando seu alcance para atingir o maior número possível de usuários nas redes sociais que somadas possuem quase 290 mil seguidores Para ele a gravidade das publicações demanda a adoção de providências urgentes para fazer cessar a prática criminosa e para esclarecer os fatos investigados O que se verifica é a existência de fortes indícios de que a infraestrutura partidária do partido político que recebe dinheiro público tem sido indevida e reiteradamente utilizada como objetivo de viabilizar e impulsionar a propagação das declarações criminosas por meio dos perfis oficiais do próprio partido divulgados em seu site na internet Fecha aspas afirmou o ministro E no último fim de semana a edição da lei da ficha limpa completou 12 anos No último sábado a lei da ficha limpa completou 12 anos A lei criada a partir da iniciativa popular revelou o anseio da sociedade de ver afastados da vida pública os políticos que comprovadamente não cumpriram as normas que regem o país A lei da ficha limpa marcou o país ao mudar os padrões das eleições e reformular o cenário político brasileiro A regra impede que políticos condenados em processos criminais em segunda instância possam concorrer a cargos públicos por oito anos A mesma norma vale para quem teve o mandato cassado ou renunciou para evitar perder o cargo público Aplicando a lei da ficha limpa A justiça eleitoral impede a candidatura de políticos que tiveram o mandato cassado ou tiveram as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidades que caracterizem improbidade administrativa Pessoas físicas e dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais consideradas ilegais condenados em processos criminais por um órgão colegiado e políticos que renunciaram os mandatos para evitar um possível processo de cassação entre outros A regra também vale para profissionais que almejam concorrer a um cargo público A condenação pelos tribunais de ética de qualquer entidade de classe como a OAB ou os conselhos das profissões regulamentadas serve para que a justiça eleitoral declare um candidato inelegível Temos uma boa notícia para você que é profissional da enfermagem porque a PEC que criou o piso nacional do salário dos enfermeiros é aprovada pelos senadores Na última quinta-feira foi aprovada pelo plenário do senado em primeiro e segundo turno a proposta de emenda à constituição que visa dar segurança jurídica ao piso salarial nacional de enfermeiros técnicos de enfermagem auxiliares de enfermagem e parteiras No primeiro turno foram 71 votos a favor e nenhum voto contra No segundo turno 72 a favor e nenhum contra O piso foi aprovado pelo senado em novembro e pela câmara dos deputados em maio na forma de um projeto de lei de autoria do senador Fabiano Contarato com relatoria da senadora Zenaide Maia O texto segue agora para a câmara dos deputados A primeira signatária da iniciativa senadora Elisiane Gama fez uma homenagem aos mais de 700 profissionais da enfermagem mortos durante a pandemia da covid-19 Ela lembrou que o piso terá efeito tão logo seja sancionado pelo presidente da república ainda que esteja em andamento a discussão sobre a fonte de recursos no orçamento Abre aspas Teremos nas próximas semanas alternativas para que municípios e estados tenham as condições orçamentárias para o pagamento desses valorosos profissionais Viva os enfermeiros do Brasil Fecha aspas Afirmou a senadora O relator de plenário senador Davi Alcolumbre rejeitou as emendas apresentadas e pediu aos senadores que retirassem os destaques para acelerar a aprovação Ele garantiu que há várias opções em debate para encontrar os recursos orçamentários que garantam o pagamento do piso Abre aspas Essa nova despesa não recairá sobre os ombros dos estados dos hospitais filantrópicos e dos municípios brasileiros Fecha aspas assegurou Davi Alcolumbre A sessão foi presidida pelo senador veneziano Vitaldo Rego O presidente do senado Rodrigo Pacheco chegou ao plenário em meio a sessão e saudou a atuação de veneziano O autor do PL que instituiu o piso o senador Fabiano Contarato agradeceu ao presidente do senado pelo empenho na aprovação do piso O PL aprovado prevê o piso mínimo inicial para enfermeiros no valor de R$ 4.750 a ser pago nacionalmente por serviços de saúde públicos e privados Em relação a remuneração mínima dos demais profissionais o texto fixa 70% do piso nacional dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiras Sem dúvidas essa é uma conquista mais do que merecida porque nós acabamos de passar na Nayara por uma pandemia e vimos aí a grande importância dos profissionais da saúde dos enfermeiros dos médicos dos técnicos que estiveram ali na linha de frente Eu, particularmente Nayara durante a pandemia estive boa parte do tempo dentro de hospitais e eu vi ali realmente o cuidado e a importância desses profissionais serem valorizados e teriam realmente o salário adequado Exatamente, Marília porque na maioria das vezes estes como ganham um salário que digamos assim não seja compatível com o serviço que eles prestam eles tinham uma carga horária muito grande para poder ganhar o dinheiro que eles precisam naquele momento abdicavam de suas vidas sociais de sua vida familiar para poder conseguir ter um salário que valha o empenho e o trabalho que eles têm todos os dias Com certeza, Nayara e agora nós mudamos de assunto e falamos que na Câmara Federal o deputado apresentou um projeto que limita cachês com dinheiro público confira Após as últimas notícias de polêmicas envolvendo a contratação de artistas sertanejos por prefeituras do interior do Brasil o deputado Célio Studerty apresentou um projeto de lei que tem por objetivo proibir o pagamento de cachês milionários com dinheiro público Além disso a proposta veta a cobrança de ingressos para a população em eventos contratados De acordo com a matéria apresentada na última quinta-feira a soma anual das contratações não poderá ser superior a 1% do orçamento executado no exercício fiscal anterior Além disso ficará vedada a destinação de mais de 20% do teto estipulado para um único artista O objetivo é barrar contratos em valores incompatíveis com a realidade orçamentária local Para isso o projeto de lei protocolado inclui dispositivo na lei que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas autarquias e fundacionais da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios A proposição determina a gratuidade do acesso aos eventos que contarem com a participação do profissional artístico contratado Segundo justificativa da matéria nos últimos dias surgiram notícias denunciando que prefeituras estavam contratando artistas com cachês milionários Como aponta a proposta a caso em que os valores despendidos seriam maiores que o orçamento anual de merenda escolar do município O parlamentar justificou o projeto afirmando não ser contra a realização de eventos mas que critérios precisam ser estabelecidos Agora nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos com muito mais notícia Voltamos e ainda falando sobre política pois na última eleição realizada em 2018 42 milhões de pessoas não escolheram nenhum candidato no segundo turno ou seja foram pessoas que votaram nulo ou em branco mas você sabe o que estes números podem interferir nas eleições? Veja na matéria Em períodos eleitorais que acontecem a cada dois anos no país dúvidas a respeito do voto nulo e do voto branco afetam diversos eleitores brasileiros O voto nulo traduz uma rejeição do eleitor aos nomes de todos os candidatos apresentados pelos respectivos partidos O voto branco traduz também uma indiferença em relação aos nomes apresentados De acordo com a coordenadora de eleições do TRE do Ceará caso as eleições tenham mais de 50% dos votos nulos a eleição não é cancelada Existe até uma desinformação sobre esse assunto e é sempre recorrente numa eleição é de que se mais de 50% dos votos forem nulos a eleição está anulada nós teremos uma outra eleição isso não é verdade a eleição ela só é anulada quando os votos nulos eles são anuláveis por uma decisão judicial o candidato foi cassado houve uma fraude então esses votos no primeiro momento eles são considerados válidos mas depois da eleição o candidato eleito perde esses votos porque os votos se tornam nulos aí sim mas essa de dizer que se mais de 50% dos eleitores votarem nulo anula a eleição isso é uma desinformação com o objetivo de esclarecer dúvidas o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza um número telefônico justamente pensando em esclarecer dúvidas esclarecer sobre as desinformações inclusive nós temos informações sobre votos nulos votos brancos o TSE criou um chatbot que é um número de whatsapp em que o eleitor cadastra e fica recebendo informações segundo Edna Saboia os votos brancos e nulos tem o poder de interferir no resultado das eleições geralmente numa eleição nós temos um percentual de 7% se considerado os votos nulos somados aos votos brancos e isso interfere sim o resultado poderia ter sido diferente nós tivemos eleições municipais em que houve empate dos candidatos a prefeito então quando há empate vence o candidato mais velho mas perceba que um voto faria toda a diferença então se aquele eleitor tivesse mudado a opção tivesse participado politicamente tivesse exercido seu direito de cidadão e escolhido um candidato esse resultado poderia ter sido diferente e nesta semana será a vez do PL, PV Cidadania e do Novo exibirem suas propagandas partidárias em rede nacional nesta semana o Partido Liberal o Partido Verde o Partido Cidadania e o Partido Novo exibem propaganda partidária em rede nacional de rádio e televisão serão 30 em sessões distribuídas na programação noturna das emissoras na terça-feira na quinta-feira e no sábado e mais 3 no domingo das 19h30 às 22h30 cada incessão tem duração máxima de 30 segundos na terça-feira serão veiculadas uma incessão do PV e 9 do PL na quinta-feira serão novamente uma incessão do PV e 9 do PL no sábado serão exibidas 4 incessões do Cidadania e 6 do PL já no domingo serão veiculadas 3 incessões do Partido Novo uma decisão do TSE autorizou o Partido Novo a exibir as inserções aos domingos o tempo da propaganda de cada legenda é distribuído de acordo com o desempenho do partido nas últimas eleições gerais para a Câmara dos Deputados realizadas em 2018 siglas com mais de 20 deputadas ou deputados eleitos tem direito a 20 minutos semestrais em redes nacionais e igual tempo nas estaduais os partidos que elegeram entre 10 e 30 parlamentares contam com 10 minutos por semestre e aquelas com até 9 eleitos tem até 5 minutos semestrais é permitida a veiculação de até 10 incessões de 30 segundos diários para cada partido o objetivo da propaganda partidária é divulgar a ideologia os programas os projetos as propostas dos posicionamentos e as mensagens dos partidos políticos bem como incentivar a filiação partidária e promover a participação política das minorias entre outros pontos é proibido o uso da propaganda partidária para a divulgação de pré-candidaturas e o Tribunal Superior Eleitoral e representantes de diversas religiões vão assinar acordo com o objetivo de buscar o diálogo saudável e do livre trânsito de ideias e propostas dentro do processo eleitoral das eleições deste ano o Tribunal Superior Eleitoral procura canais de diálogo com as mais diversas instituições públicas e privadas do país para dar seguimento a esse objetivo o TSE e representantes de diversas religiões vão assinar nesta segunda-feira acordos de cooperação para realizar ações e projetos no sentido de preservar a normalidade e o caráter pacífico do pleito de outubro os termos de cooperação que não tem prazo de vigência pré-determinado prevêem que as lideranças religiosas se comprometam a promover ações de conscientização sobre a tolerância política a legitimação do pensamento divergente e a exclusão da violência durante as pregações sermões e homilhas ou ainda em declarações públicas ou publicações que venham a fazer os documentos também propõem que sejam repercutido material produzido pelo TSE com esse teor a assinatura dos termos de cooperação acontecerá hoje às 15 horas no Salão Nobre do TSE em Brasília e falamos em economia pois segundo dados do IBGE a produção industrial no Brasil subiu 0,1% de março para abril confira segundo dados da pesquisa industrial mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE a produção da indústria no país variou 0,1% de março para abril este é o terceiro avanço consecutivo do indicador que acumula alta de 1,4% num período de três meses o setor industrial ainda se encontra 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia na média móvel trimestral a indústria também cresceu 0,5% na passagem de março para abril 16 das 26 atividades pesquisadas tiveram alta na produção com destaques para o COC produtos derivados do petróleo e biocombustíveis bebidas e outros produtos químicos por outro lado dez atividades tiveram queda entre elas produtos alimentícios e veículos automotores reboques e carrocerias entre as quatro grandes categorias econômicas da indústria tiveram alta apenas os bens de consumo semi e não duráveis e os bens intermediários que são os insumos industrializados usados no setor produtivo os bens de capital as máquinas e equipamentos caíram 9,2% enquanto os bens de consumo duráveis recuaram 5,5% e na última semana foi assinada a portaria que regulamenta atendimentos de saúde à distância o programa Telesaúde Brasil Mudando de assunto Marília o que você trouxe para nós aqui agora? Continuamos falando em economia pois as famílias beneficiadas pelo auxílio gás irão receber a próxima parcela ainda este mês No mês de maio os beneficiários do auxílio gás não receberam o valor do benefício porém como o benefício é bimestral o pagamento será retomado em junho a partir do dia 17 neste ano os pagamentos são feitos nos meses pares nas mesmas datas das parcelas do auxílio Brasil que se baseiam no final de número de inscrição social além disso o número de famílias contempladas caiu em fevereiro eram 5,58 milhões e teve uma queda de cerca de 190 mil beneficiários já o valor total destinado ao pagamento também teve redução de 4 milhões que saiu de 279 milhões para 275 milhões o programa tem duração de 5 anos assim como o pagamento será cada 2 meses a previsão é de que sejam pagas em 30 parcelas o plenário do senado aprova regulamentação da profissão de educação física no país foi aprovado pelo plenário do senado na última quinta-feira o projeto de lei do governo que trata da regulamentação da profissão de educação física o projeto faz alterações na lei que regulou a profissão de educação física e criou os conselhos federal e regionais a existência desses conselhos vinha sendo questionada na justiça pois uma ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal argumentava que eles deveriam ter sido criados por iniciativa do governo e não do congresso essa foi uma das razões para o executivo apresentar o projeto de lei de reconhecer a atuação dos conselhos esse projeto será agora enviado para a sanção do presidente da república de acordo com o projeto também poderão exercer as atividades de educação física os formados em cursos superiores de tecnologia conexos à educação física como os cursos de tecnólogo em educação física ou tecnólogo em gestão desportiva em lazer e os que tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos profissionais de educação física até 1998 a proposta estabelece que caberá aos conselhos regionais registrar os profissionais e expedir suas carteiras de identidade profissional arrecadar taxas e anuidades julgar infrações e aplicar penalidades além de fiscalizar o exercício profissional como um todo dentre outras obrigações o texto também prevê que o conselho federal de educação física ficará com os valores pagos pela inscrição dos profissionais e das pessoas jurídicas e com 20% das anuidades e que os conselhos regionais ficarão com 80% das anuidades e na Iara nós sempre falamos aqui da importância de ter um acesso mais fácil à população em diversos serviços e pensando nisso a plataforma gov.br terá uma nova expansão em seus serviços digitais confira a plataforma gov.br terá mais um processo de expansão a informação foi confirmada pelo diretor presidente do serviço de processamento de dados do governo federal Gileno Gurjão Barreto que participou no último domingo do programa Brasil em Pauta da TV Brasil a ideia é que a ferramenta passe a dialogar diretamente com cidadãos emitindo uma espécie de alerta em relação a um serviço federal isso já vem ocorrendo em relação ao FIES que financia cursos de nível superior em universidades e faculdades para estudantes de baixa renda segundo Barreto o estado deve se relacionar com cidadão abre aspas então gov.br passou a se comunicar diretamente com ele dizendo olha cidadão você tem um financiamento você tem aproximadamente 20 anos você é esse público alvo concluiu sua universidade então a gente dispara um e-mail alertando você sabia que tem direito a isso de outra forma os cidadãos não teriam como saber não teriam como tomar conhecimento dessa política pública então vamos nos comunicar o estado vai se comunicar fecha aspas afirmou ele outra novidade da plataforma é o cidadesgov.br para que os municípios com até 30 mil habitantes tenham a sua primeira experiência em transformação digital abre aspas queremos disponibilizar para essas pequenas prefeituras os serviços do gov.br integrados por meio de um acesso único e com outros serviços mais voltados àquela população local é poda de árvore uma mensagem para avisar que há um buraco na rua marcação de consultas de exames no sistema único de saúde matrículas escolares esse é o segundo grande passo do gov.br para os próximos meses a plataforma gov.br conta com quase 5 mil serviços federais totalmente digitalizados a meta é chegar até o fim do ano com 100% deles no formato digital e juízes eleitorais programou evento nacional no tribunal superior eleitoral está marcado para o próximo dia 13 de junho o encontro das magistradas eleitorais debatendo a violência política de gênero realizada pela escola judiciária eleitoral do tribunal superior eleitoral o encontro tem como objetivo debater normas e legislações que promovam o enfrentamento da violência de gênero nos diversos panoramas da política e das eleições no Brasil assim como as experiências em outros países num evento também será lançado o relatório do primeiro encontro nacional das magistradas integrantes de cortes regionais realizado em fevereiro pela escola judiciária eleitoral do TSE e conjunto com a associação dos magistrados brasileiros na programação está prevista uma conferência internacional com a representante do instituto de investigações jurídicas e rede de mulheres políticas do México Flávia Frendeberg na sequência um debate sobre a experiência brasileira em ações de combate à violência política com representantes do Observatório da Transparência Eleitoral do Instituto Federal do Rio de Janeiro e do Ministério Público Federal o presidente do TSE ministro Edson Fachin e o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE ministro Carlos Robar farão o encerramento do evento O presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto que define direitos e deveres dos advogados no país O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira o projeto de lei que atualiza o Estatuto da Advocacia norma que define os direitos e deveres dos advogados que atuam no país De acordo com a Secretaria Geral da Presidência da República a sanção busca aperfeiçoar a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil e preservar as prerrogativas dos profissionais Na avaliação da OAB a nova lei traz pelo menos 10 novas conquistas para os profissionais da Advocacia Entre elas a permissão para que os serviços possam ser prestados de forma verbal ou por escrito independentemente de mandato ou formalização de contrato garantia de pagamento de honorários de acordo com o Código de Processo Civil e a competência exclusiva da Ordem para fiscalizar o exercício profissional e o recebimento de honorários A atualização do Estatuto também impede que advogados possam assinar acordos de delação premiada contra seus clientes e prever férias para criminalistas por meio da suspensão dos prazos processuais penais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro de cada ano No entanto Bolsonaro vetou parte do projeto que dava a um representante da OAB o direito de impedir que provas não relacionadas à investigação fossem retiradas de um escritório de advocacia durante o cumprimento de medidas de busca e apreensão O texto que justificou o veto afirma abre aspas Ao permitir contudo que o representante da OAB impedisse a apreensão de documentos não relacionados ao fato investigado a norma além de autorizar que tais agentes se imiscuíssem em função que é afeta constitucionalmente as polícias judiciárias acabaria por comprometer o bom êxito da investigação que como visto tem por objetivo central a colheita de elementos informativos fecha aspas Ainda na política o Planalto irá colocar pouco mais de 3 bilhões de reais na conta de prefeituras através do PIX dinheiro esse que poderá ser usado em campanhas eleitorais O governo federal começa a colocar 3,2 bilhões na conta de prefeituras que poderão ser usadas em plena campanha eleitoral A chamada emenda PIX é uma nova modalidade de transferência de recursos de parlamentares do congresso para diversas prefeituras das suas bases eleitorais De acordo com informações veiculadas recentemente essas emendas vão custar 3,2 bilhões de reais aos cofres públicos e podem ser usadas para diversos tipos de finalidades O economista Tiago Holanda explicou qual o destino da emenda PIX Pois diferentemente das emendas tradicionais elas não têm previsão de serem usadas em áreas específicas como por exemplo saúde ou educação Ou seja essas emendas podem ser usadas para comprar bens públicos ou até mesmo para a contratação de artistas para promoção de shows e festas Mesmo com o aval do presidente da república Jair Bolsonaro a emenda PIX vem sofrendo várias críticas de acordo com especialistas Essa nova modalidade de emenda teve aval da presidência da república e muitas críticas têm sido feitas a ela Dentre essas críticas a mais recorrente diz respeito ao fato de que os órgãos públicos de controle terão dificuldade para fiscalizar a aplicação desses recursos Pois depois que a transferência é feita dos cofres da União para as prefeituras se torna mais complicado fazer um lastreamento do mesmo tornando essa fiscalização mais difícil de ser realizada E beneficiários do Auxílio Brasil começam a receber entre os dias 17 e 30 as parcelas referentes a esse mês Os beneficiários do Auxílio Brasil vão receber as parcelas referentes ao mês de junho entre os dias 17 e 30 de acordo com o número final do número de inscrição social Em maio o ticket médio do benefício foi de 409 reais Ao todo foram pagos 7,3 bilhões de reais a pouco mais de 18 milhões de famílias segundo o Ministério da Cidadania O número foi um pouco maior do que o pago em abril quando 18,06 milhões de famílias foram atendidas pelo programa totalizando recursos de 7,4 bilhões de reais As regiões que tiveram mais famílias beneficiadas foram o Nordeste com pouco mais de 8 milhões Sudeste com 5,2 milhões e Norte com 2,1 milhões de famílias beneficiadas O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até 105 reais As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre 105 reais e 210 reais Para obter informações sobre o auxílio as pessoas podem entrar em contato por telefone O beneficiário pode ligar no telefone 121 do Ministério da Cidadania para saber se tem direito ao auxílio e o valor que será pago Também é possível obter informações sobre o benefício na central de atendimento da Caixa pelo telefone 111 E é isso Nayara o Da Hora de Hoje fica por aqui Muito obrigada nosso telespectador querido por sua participação e por sua audiência A semana está só começando e amanhã teremos muito mais notícias Agradecemos a audiência de todos vocês e amanhã tem muito mais Fiquem ligados Esperamos você Aqui no frigideiro do Johnny eu tenho o melhor para vocês Tchau